Salve, salve rapaziada! Aqui é o Marcos Nogueira do canal Garden Bulls Canyon. Hoje eu vou fazer um vídeo curtinho. Queria mostrar pra vocês aí uma desensibilização que eu faço com os filhotes. A gente trabalha eles desde pequenininho pra não se assustar com barulho. Então isso evita quando na fase adulta, aqueles cães medrosos, aqueles cães que na hora dos fogos, os Réveillon, música alta, se assustam, se escondem. Os nossos cães, quando chegam na casa das pessoas, o primeiro feedback que a gente recebe é esse. É o drive do dog, que é muito alto. Os cães não se assustam com muita coisa. E lógico que isso não é à toa. Isso é um trabalho que a gente faz aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês. Eu vou dar a comida e vou usar a garrafa pet pra ir fazendo barulho, pra eles ir acostumando, eles associarem o barulho à coisa boa. Então, hoje vai ser a primeira vez deles. A gente vai começar a observar quem é que tem mais medo, os mais medrosos, né? Os que não, os que se assustam, mas vêm pra comida. E isso aí a gente já começa a fazer uma seleção. E os que tem mais medo, a gente faz um trabalho mais pesado em cima. A gente faz esse tipo de ação usando garrafa pet. Outros dias eu vou usar aqui, vou mostrar pra vocês no outro dia, uma caixa de som alta ligada dentro da maternidade. Então, os cães começam a se acostumar com o barulho. Isso é legal também pros cães de pista. Quando estão lá no evento, tem sempre o locutor, tem música, tem gente em volta. E os cães têm que lidar com isso, né? Eles têm que se concentrar na gente. E esse treinamento aqui ajuda muito. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, galera, estão aí comendo. Se eu vou observar, eu não coloco o número exato de vasilhas pra quantidade de filhotes. Eu deixo que eles disputem. Então, isso aí que eles valorizam, começam já a ter esse instinto, né? De lutar pela comida. Vamos lá, ó. Garrafa pet, ó. Vê que incomoda. Mas eles não param de comer, ó. Tem alguém mais aquadinho, ó. É, a galera já tá bem segura. É, a galera já tá bem segura. Já observei ali, ó. Tem o que não tá comendo. Isso aí eu vou ver o que tá acontecendo. A gente vai ficar já de olho nele. Daqui a pouco eu volto pra dar uma comida. Se ele não comer novamente, a gente já liga o sinal de alerta. Percebi uma fezes um pouco mais... mais molinha aqui. Provavelmente é dele, então. Ele não tá comendo. Vamos ver o que que é. Tá vendo, galera? Isso aí é filhote que... Amanhã tem barulho, tem alguma coisa. A gente correr, eles partem pra cima. Eu acho que fica um drive bem alto. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Assina aí o sininho. E depois vou fazer um novo... Amanhã na hora da alimentação, vou ligar a caixa de som aqui. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau.